Vamos lá, esse vídeo é dedicado a todos os efrezinhos que tem um fusca branco ou bege e acho que está com uma raridade na mão e ficam discutindo. Esse daqui é do terceiro trimestre de 1976 e assim por diante. Vamos lá, vocês querem raridade e eu vou mostrar para vocês. Que cor que é essa Bianca? Verde Prússia. Verde da Prússia, mas vocês só sabem porque eu te falei. Porque a gente tem um catálogo, nem no catálogo da polidura, que é aquele que eu uso como referência, essa cor aparece. Eu não sei qual é a história dela, mas se a gente colocar ela do lado do Laranja Monza, que é da mesma época, acaba dando uma briga boa. É dos anos 70, dá uma briga boa para saber qual é mais rápido. O Laranja Monza tem aquela história que pegou fogo na fábrica da Volkswagen, eles mandaram os Fusquinha pintar lá na Scania, que era uma fábrica que tinha perto, fábrica de caminhão. Então, na verdade, é a mesma cor do Jacaré, daqueles Scanias dos anos 70, que ficou sempre da mesma cor. Então, o Laranja Monza, apesar de no Fusquinha parecer uma cor diferente, nada mais é do que o Laranja do Scania. Esse verde aqui, sinceramente, eu não sei qual é a história dele. Vou ver se eu falo com o Portela para ver se a gente consegue enriquecer um pouco o vídeo. Mas é uma cor que eu acredito que só saiu em 74 e por algum motivo não vingou. Não sei se não caiu no gosto pessoal da época ou se realmente foi uma cor que eles fizeram por um pequeno espaço de tempo. Eu acho que tinha tanta cor bonita nos anos 70, que foi a, vamos dizer, a década mais rica na questão de cores. Fazia inveja a qualquer criança da minha geração, que eu sou dos anos 70, com a caixa de lápis de cor, que seja a Faber-Castell, de 36 cores. Nos Fuscas você ainda tinha mais variedade de cores. E esse verde da Prússia é uma das minhas cores preferidas. Há uns, talvez, 25 anos atrás, eu tive a oportunidade de comprar um desse daqui, dessa cor. Me apaixonei pela cor. Na época eu não comprei, não lembro exatamente o motivo. Eu não lembro o que eu estava abrindo mão para ter um carro dessa cor. Mas, enfim, depois disso eu acredito que eu tenha visto um ou dois. Enfim, é uma cor bem rara. No vídeo não sei se vai aparecer muito claramente, dependendo do ângulo que você olha, se o céu está azul, se está nublado, se está de noite. Ele entende mais para o azul ou ele entende mais para o verde. De qualquer forma, é uma das minhas cores preferidas e eu acredito que mais exclusivas para o Fusca. Esse aqui é o Mi 374 Standard, Mi 300 Standard, não é o L, cinco furos. E, além da cor exclusiva, a gente tem um outro detalhe aqui, ele recebeu um beijinho na traseira. Parece que ele estava andando, o dono dele estava andando um tempo atrás, um carro veio e bateu. Esse é um dos raros, para não dizer, únicos casos onde o engate acaba protegendo. E por que eu falo isso? Porque o engate está preso no chassi e não numa estrutura monobloco, igual de um Golcacha, igual de um Uno. Você vai colocar o engate, eles fazem quatro furos no assoalho do porta-malas, prendem o engate ali. Quando você bate, no lugar do para-choque amortecer, quem vai torcer é o assoalho do porta-malas e você acaba com o seu carro. Uma encostadinha no engate, num carro monobloco, com engate adaptado, você acaba comprometendo muito mais do que se ele tivesse, o impacto fosse no para-choque. Felizmente, não foi o caso aqui. O impacto foi no engate, que absorveu muito bem para o sinal. A lâmina está perdida, a gente vai trocar. Inclusive, já recebemos uma lá do choque. Aqui tem um suporte, um reforço. Provavelmente, que considerava essa possibilidade remota para esse fusquinho, mas que se concretizou da pancada. A boa notícia é que a gente vai tirar o engate, vai poder trocar essa lâmina de para-choque e além de fazer o serviço básico que esse fusquinho espera. Vamos ver como é que está o motor, Biano. Aqui a gente tem o básico, vamos dizer, o arroz com feijão, que a gente costuma aqui fazer no quintal do Tonela. Vai ser uma revisão na linha de combustível, uma troca de carburador, uma regulagem de válvulas e eu vou verificar o que mais esse fusquinho pode estar precisando. Tá bom? Então, eu vou dar uma partida nele e a gente já vai lá para o elevador. Não posso perder tempo com ele. Você ficou bem encaixado aí, papai? Fiquei. Esse banco é maravilhoso. Não sei de onde que ele veio, provavelmente um banco universal, mas para o meu biotipo ele serviu perfeitamente. Às vezes, a gente recebe uns fusquinhas aqui com o banco adaptado, que é para cara, tipo o mapa do Chile, assim, igual o TOD, com 1,90m, quase 2m de altura. Mas para pessoas normais, assim como eu, esse banco aqui me veste muito melhor. Faria uma viagem para qualquer lugar com esse banco. Não sei que modelo que é, deixa eu até sair e mostrar dentro. Dá uma olhada. Olha que beleza. Não faço a menor ideia do que seja. O fusquinho está bem mantido, tanto por dentro quanto por fora, muito bonito. Ainda está com a forração original, o famoso carrapatinho. Forração de porta, aparentemente nova, mas de primeira linha. O volante modificado. O diâmetro bem grande. A Bianca Manobro adorou a maciez do volante. Então, isso daí aliado ao pneu original, padrão diagonal aí, favorece bastante. Ali tem um porta-treco. Não é o tradicional de bambu. Esse daí parece ser de plástico, alguma coisa assim. Mas o fusquinho está bem legal. Buraco do rádio virgem ainda, olha lá. Uma tampinha. Muito legal, muito bonito esse fusquinho. A única coisa que ele tem que foge, vamos dizer, do que era da época, o regue top, o teto. Mas mesmo assim, aparentemente, não sei que marca que é, mas aparentemente está muito bem feito. Então, agora sim, vamos subir o fusquinho para o elevador. Bom, o que eu vou fazer? Vou primeiro tentar tirar a lâmina. Provavelmente vai ser uma pequena batalha para sair do que a gente tem o reforço aqui da estrutura do engate. Mas aqui, basicamente, você tem esses parafusos com a cabeça redonda, a cabeça cega. Então, se fosse uma cenária seria um parafuso francês. Então, eu vou soltar as corcas. Uma, duas, três aqui embaixo, quatro, cinco, seis do lado de lá. Bom, soltei os seis parafusos. Ele não vai sair naturalmente, porque o engate prensou ele aqui na chapa traseira. Então, ele está... Esse conjunto está uma peça só. O que eu vou precisar fazer? Soltar o engate debaixo do carro e descer esse conjunto como um todo. E aí, se for o caso, antes de mandar para o sucateiro, tentar separar as peças ou cortar no meio. O que não faz sentido nenhum, tá? A lâmina do para-choque não é original. E mesmo que fosse, vamos ser francos, existe hoje peças de boa qualidade para você colocar no lugar. Muito acessível. Não justifica. Ah, não, eu conheço o mestre de um metal, Zezinho. Não adianta nada. O cara, se de fato tiver habilidade com metal, ele não vai estar desamassando o para-choque de fusca, tá? Ele vai estar, provavelmente, desamassando o para-choque de um Porsche dos anos 50 ou 60. Só para dar um exemplo. E outra, mão de obra de um cara desse é muito caro, não justifica você fazer isso com uma lâmina de para-choque de um carro, vamos dizer, tão comum, de um carro tão barato. Então, vou levantar o carro agora para poder acessar o engate. Bom, para a gente ter uma ideia como que era o engate, aqui já passou em muita lombada, em muita rampa. Isso aqui já está até esmerilhado, está faltando pedaço. Provavelmente, isso daí que ocasionou essa dobra, essa fratura aqui desses dois tubos, porque eles iam fazer uma curva muito mais suada. Ele é preso na ponta do chifrão, de uma forma muito conveniente. Duas braçadeiras do tipo U com rosca, tá? Aqui é um... alguma coisa... Eu ia falar que é um M10, mas não é. Está me parecendo um polegado aqui. Eu vou pegar uma chave e vou soltar isso aqui. Provavelmente já desce tudo. Lâmina novinha do Chou, mesma marca que a gente usou no Fuscat, o Golf. E aqui a gente tem os mesmos três tubos que tinha naquela lâmina anterior, que é para esse modelo de para... que é para esse modelo de garra mais antigo. Esse modelo de garra que tem essa divisão aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar. A garra está muito torta, a gente vai precisar fazer alguma coisa. Então, eu estou vendo, não. Então, aqui apesar de estar um pouquinho afastado, provavelmente quando a gente apertar ele vai no lugar. Talvez eu tenha que fazer uma regulagem ali na... na parte do... que é conhecida como o bacalhau ali, onde o suporte vai parafusado. Então, eu vou montar os parafujos aqui. E muito provavelmente essa parte vai estar... Já vai estar vendo? Bom, a lâmina já está presa nas duas garras. E se eu puder mostrar de lado, a gente percebe que ele está levantado ainda, muito provavelmente na pancada, ele forçou os dois... as duas garras, o suporte aqui no bacalhau, ele acabou forçando para cima. Então, agora eu solto aqui. E vou tentar, pelo menos, não sei se eu vou conseguir. Olha, já vai estar vendo? Já puxei, olha, estava assim, só desceu. Esse é uma metade, o outro é tentar ajustar a mesma distância do paralama do lado esquerdo para o lado direito. E é isso que eu vou tentar fazer agora. Vierta, mostra de lá para cá para ver a minha obra de arte. Olha que beleza, a lâmina novinha, dá outra cara para o fusquinho. Eles têm muitos fusquinhas desses que vão lá para o show em Santa Bárbara do Oeste e lá eles conseguem dar uma revitalizada na fusquinha, sem pintura, sem nada, trocando borracha, trocando galão, dando uma atenção especial para o acabamento, para a montagem. O fusquinha fica com uma cara de novo, revitalizado, e a pessoa acaba não sabendo exatamente o que eu gostei tanto desse fusquinha aqui, porque normalmente é esse tipo de detalhe que o pessoal faz. Bom, então, dá um sorriso curto para apresentar o esse belo fusquinha do Rodrigo e a troca do barragem. Com certeza agora, o visual foi muito mais agradável e na semana que vem, a gente vai fazer uma visão básica aqui. Dedulagem de vóbulas, troca da linha de combustível, apesar de que aqui a gente já tem o Balflex, aqui, vindo até desde o caninho, então eu vou tentar reaproveitar tanto essa quanto a... Aqui não é Balflex, essa aqui vai ter que trocar de qualquer jeito. Mas eu vou passar o filtro lá para baixo e a gente vai colocar um Terminator e fazer uma regulagem de volta. Então, na semana que vem, vocês estão convidados pela primeira vez em história do canal, desde 2008, para dar uma volta comigo e com a Bianca em um Fusca 74.300 Standard verde da Rússia. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri